Esse é o bolo no ritmo do Bake Off. Sábado, 15 para as 9 da noite. O tema é música. E aquele que não entrar no ritmo... Não! Pode dançar. Tudo que vai, volta. Que verdade! Mais ou menos, né? Neste sábado, Bake Off Brasil. Você também pode assistir no Discovery Home and Health e na Max. Música